Salve aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Estevam, sou responsável pela loja virtual Redestock. Pra quem já me conhece, provavelmente já comprou um aplicativo de jogos retro, o Retrobox, que funciona apenas para sistemas Android, tanto celular quanto TV Box. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o processo de instalação de maneira simples, objetiva e direta na TV Box. Tá certo? TV Box é essa caixinha aqui que transforma a televisão em Smart TV. Se você tem uma dessa, você vai conseguir instalar o aplicativo Retrobox, tá? Nele você vai achar diversos consoles, por exemplo, Super Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64, Mega Drive, Atari e assim por diante. São muitos consoles aí nesse aplicativo. Então vou mostrar o processo passo a passo de como que faz a instalação nessa caixinha aqui, a TV Box. Tá certo? Tem algumas pessoas que tem uma certa dificuldade na parte tecnológica, na parte de informática, então esse vídeo aqui eu tentei ser o mais simples e direto possível pra qualquer pessoa conseguir fazer a instalação. E antes de começar o tutorial, eu quero pedir um grande favor pra vocês, que é se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou estar lançando aqui pra vocês. Sem mais delongas e bora pro vídeo! Começando aqui o tutorial, pessoal, o que vocês vão precisar no caso, né? A TV Box, né? Óbvio. O Pen Drive ou o cartão de memória, né? No caso eu vou fazer pelo Pen Drive, mas o mesmo processo que eu vou fazer no Pen Drive é a mesma coisa também no cartão de memória. O que muda é só que um é Pen Drive e o outro é cartão de memória, óbvio. E aqui no caso, se o seu computador não tiver entrada pra cartão de memória, você pode estar utilizando esse adaptador aqui, ó. Isso aqui é bem baratinho, tá? Não é caro. Você pode estar conectando o cartãozinho aqui, né? E colocando isso aqui lá na entrada USB do seu computador ou notebook lá e fazer o processo de gravação que eu vou estar ensinando pra vocês lá na tela do computador. Então, basicamente, você vai precisar do TV Box, do Pen Drive ou cartão de memória e o controle USB pra você jogar, né? No caso, é um controle USB aqui, ó. Daqueles de PC normal, entendeu? Bem barato esses controles aqui. Mas o controle em si eu vou estar explicando em um outro vídeo, tá? Isolado, explicando somente sobre o controle. Eu vou fazer um vídeo explicando isoladamente sobre esse assunto, tá bom? Pra não confundir vocês. Então, aqui no vídeo de hoje, eu vou estar explicando como que faz a gravação, no caso, no Pen Drive, né? Pra estar colocando os jogos lá na TV Box. E lembrando uma coisa, pessoal. Os jogos vão ficar como armazenamento externo da TV Box. Ou seja, não vai comprometer a memória interna da sua Box. Se você tem um certo receio, ah, vai deixar minha TV Box lenta? Não, pessoal. Não deixa a TV Box lenta. Porque os jogos vão estar rodando aqui dentro. Entendeu? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. A única coisa que eu peço é que vocês comprem um Pen Drive de qualidade, tá? Classe 10. Não adianta comprar qualquer Pen Drive aí baratinho e tentar instalar os jogos aqui. Porque vai dar problema. Porque os jogos, eles vão ficar aqui dentro do Pen Drive. Então, a comunicação entre a TV Box e o Pen Drive tem que ser rápida. Se você comprar um Pen Drive de má qualidade, os jogos vão começar a travar. Vai começar a dar problema. Então, antes de gastar um pouquinho mais e comprar um Pen Drive de boa qualidade e não passa raiva, do que você instalar em qualquer Pen Drive aí e ter dor de cabeça. Então, funciona, pessoal. Então, segue o passo a passo. Não pula a parte do passo a passo daqui pra frente e vai dar tudo certo no processo de instalação. Uma informação muito importante, pessoal, é referente ao armazenamento do Pen Drive ou cartão de memória que vocês forem utilizar. É até 32 GB no máximo, tá? Não adianta pegar e tentar fazer num HD externo que não vai dar certo. Não dá certo, pessoal. Porque a TV Box, a placa da TV Box, é no máximo que ela consegue fazer leitura de até 32 GB, algumas até 64 GB que você consegue abrir o arquivo, instalar, esse tipo de coisa, tá bom? O mais seguro é você pegar um Pen Drive ou cartão de memória de 32 GB e fazer o processo de gravação que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, tá bom? Então, no caso, a gente trabalha com pacote de 8 GB, 16 GB e 32 GB, que é o mais completo que a gente trabalha, tá certo? Ah, Samuel, eu posso comprar o pacote de 8 GB e comprar um Pen Drive ou cartão de memória de 16 GB pra fazer a gravação? Pode, pessoal, porque o 16 GB é maior que o de 8 GB. Ah, eu posso utilizar o de 8 GB mesmo pra instalar o de... pra fazer a gravação de 8 GB? Pode instalar o de 8 GB, entendeu? Então, são dúvidas, assim, que eu recebo lá no WhatsApp que, assim, pessoal, é utilizar o bom senso. Entendeu? O de 8 GB, você pode instalar e fazer a gravação no Pen Drive de 8 GB ou de 16 GB ou de até 32 GB, entendeu? O importante é você... é... você não pode, por exemplo, tentar fazer a gravação num Pen Drive... num arquivo de 16 GB num Pen Drive de 8 GB, entendeu? Então, é questão, assim, de utilizar o bom senso e entender isso, que é muito fácil. Beleza? Então, é isso. HD externo, esquece. Não dá certo. Aqui, no caso, o Pen Drive é da Kingston, né? É uma marca muito boa, tá? A TV Box aqui não precisa ser necessariamente uma MXQ. Existem várias TV Box no mercado, tá? A MXQ é a mais comum que existe, tá? Mas existem outras TV Box aí que são excelentes, que é a TX2, TX3, TX9, H96, X96... Essas TV Box aí eu indico muito pra jogos também, tá certo? E vai ter um outro vídeo também que eu vou estar lançando aqui no canal falando de uma maneira exclusiva sobre TV Box, tá? Que é um assunto muito extenso. Então, vamos lá pra parte de gravação dos jogos, tá? Bora lá, eu vou explicar certinho como que funciona pra gravar os jogos aqui no Pen Drive. Bora lá na tela do PC. Então, pessoal, aqui na tela do computador, eu tô fazendo no Windows 10, tá? Windows 10 é o Windows que a maioria das pessoas utilizam hoje, tá? Pode tá fazendo no Windows 7 também. Agora, Macbook, Linux, esses sistemas assim eu não recomendo não. Pessoal, sem dor de cabeça, arruma aí o Windows 10 ou Windows 7. O processo aqui vai ser praticamente o mesmo que eu vou demonstrar aqui pra vocês agora. Na tela do computador. Pode ser feito tanto em PC, notebook, enfim. Sem complicação. Bora lá. Aqui na tela do computador, você vai receber um e-mail, né? Assim que você faz a compra aqui do sistema, né? Do pacote de jogos. Você vai receber esse e-mail, né? E com o link de download, né? No caso. Eu vou clicar aqui pra entrar no link de download, né? Pra começar a baixar o sistema de jogos, né? Aí você vai cair nessa tela aqui. Vindo aqui nessa tela, vai ter esses dois arquivos, certo? Aí, no caso, pra baixar é muito simples. Você vai, por exemplo, aqui nesse primeiro arquivo aqui, o Balena. Esse aqui. Você clica com o botão direito. E vai aparecer aqui a opção de transferir, ó. Você só clica em transferir. Pode colocar aqui, ó. Transferir de qualquer modo. Ele vai começar a baixar. Tá? Aqui na parte inferior, apareceu essa mensagem aqui. Esse tipo de arquivo pode danificar seu computador. Não, mentira. Não vai danificar nada, pessoal. É só clicar aqui em manter. Ele vai começar a baixar. Beleza. Baixou. Aí você coloca também o segundo arquivo, que é o de jogos aqui. Certo? No caso, é o mesmo processo. Clica com o botão direito e vem em transferir. No caso, eu já tenho esses dois arquivos baixados aqui no computador. Então, eu não vou baixar de novo, né? Aí é muito simples. Você vai lá nos downloads lá no seu computador, né? E... E acha os dois arquivos ali no caso, né? Você baixou. Então, tá aqui o balena e tá aqui o arquivo de jogos. Tá aqui os dois, né? Então, eu vou pegar esses dois arquivos aqui. E vou deixar numa pastinha separada aqui na área de trabalho aqui pra mim me organizar aqui no caso. Crio uma pastinha, né? Vou jogar esses dois arquivos aqui dentro dessa pastinha. Pra você pegar o arquivo de lá e jogar pra cá, pessoal, é muito fácil. É só apertar o botão CTRL mais o botão X, tá? Aí você vem na pasta e aperta CTRL mais o botão V. No caso, pra colar os arquivos que foram recortados daquela pasta lá pra cá. Então, isso aí é... Não tem segredo, né, pessoal? É... Não tem muito o que falar sobre isso. Aí, beleza. Tá aqui os dois arquivos aqui, né? Um é o de jogos e o outro é o gravador de jogos no pendrive ou cartão de memória que vocês forem utilizar. Então, pra instalar aqui esse balena etcher é muito simples. Você clica com o botão direito em cima aqui e coloca aqui executar como administrador. Aí, aqui é muito simples também. Você coloca eu concordo. E deixa instalando. Aquela instalação tradicional que todo mundo já tá acostumado aqui, de qualquer tipo de programa aí que você baixa na internet. Aí é só aguardar. Pra gravar os jogos é muito simples. Primeiramente, o que vocês vão fazer? Vou até fechar o balena etcher aqui. E vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar o pendrive, no caso, ali, no seu computador. Vou até espetar ele aqui no computador, o pendrive. Já coloquei o pendrive aqui no computador, né? Aí, o que vocês têm que fazer aqui no caso? Assim que o pendrive tá espetado aqui no computador, vocês têm que formatar o pendrive, né? Se o pendrive for novo, não tem a necessidade de tá formatando, né? Porque o pendrive, ele já vem da loja já formatado. Agora, se você tá utilizando algum pendrive aí que você achou na sua casa, formata o pendrive. Então, pra formatar o pendrive é muito simples. Você vem aqui em meu computador, ó. Aqui, ó. Este computador aqui, ó. Aí, clica com o botão direito aqui e formatar. Lembrando que o pendrive tem que tá no formato FAT32, tá? Aqui, ó. Esse formato aqui. FAT32 padrão. Deixa aqui nesse FAT32 e coloca pra iniciar aqui a formatação. Beleza. Já iniciei aqui pra formatar. Ó. Formatado, pessoal. Formatação concluída. Beleza. Pode fechar aqui. Agora, você pode abrir aqui o Balena Etcher que a gente vai fazer a gravação dos jogos no pendrive. Abriu aqui, pessoal. Aí, é muito simples. Você vem aqui em Flash From File, né? Aí, você vai procurar o arquivo de jogos, né? No caso, eu deixei naquela pastinha que eu criei aqui na área de trabalho aqui com o arquivo aqui pra me achar de maneira fácil. Tá aqui o arquivo de jogos. Selecionei. Automaticamente, ele já achou o meu pendrive aqui já. Não precisa selecionar que ele já achou. E você coloca aqui em Flash. Pra ele começar a gravar. Aí, beleza. Só aguardar também. Aqui não tem segredo nenhum. Eu vou até acelerar o vídeo aqui pra gente já adiantar essa parte aqui. Completou aqui a gravação, no caso, né? Tá falando. Se aparecer uma outra mensagem, provavelmente, o seu pendrive e a capacidade dele seja um pouquinho menor que o tamanho total do arquivo. Aí, no caso, eu recomendo você arrumar outro pendrive pra estar fazendo a gravação novamente. A gente sabe que deu tudo certo na gravação se aparecer essa mensagem aqui. Após terminar a gravação, conforme tá aqui, é só vocês tirarem o pendrive, no caso, e eu vou estar demonstrando pra vocês como que faz a instalação lá no TV Box. E mais uma coisa, pessoal. Por exemplo, se vocês forem utilizar o Balena Etcher, que é esse programa aqui que a gente fez a gravação. Se caso vocês abrirem aqui o Balena, por exemplo. Ó, eu abri aqui o Balena, né? Vou abrir aqui o programa. Assim que você clica nele e ficar tudo branco aqui, essa tela aqui do Balena ficar tudo em branco. Aí, eu recomendo vocês utilizarem um outro programa de gravação de arquivos no pendrive. Um outro programa que eu recomendo bastante é o Rufus. No caso, vocês podem estar entrando no Google, né? Vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Entrou aqui no Google, digita Rufus. Dessa forma aqui, ó. Aí, beleza. Vocês entram aqui no primeiro link aqui, né? Conforme tá aqui. Entrou. Aí, no caso, vocês rolam até aqui na parte inferior. Ele vai dar a opção de download aqui pra gente. Tá vendo, ó? Ó. Rufus 4.0. Tá aqui, ó. Aí, você clica e ele vai começar a baixar, entendeu? Aí, no caso, você procura aqui onde é o link de download. Pessoal, baixa aí. Entendeu? Isso aí é uma coisa mesmo que vocês vão ter que dar uma olhada aqui no site, procurar o link de download e baixar o programa. Aí, beleza. O que vocês baixando é esse programa aqui, ó. E esse aqui, ó. Rufus. Você clica nele, abre ele. É um outro programa também que serve pra gravar arquivos aí. Beleza. Ele abriu, né? No caso, ele vai reconhecer o pendrive aqui na parte superior aqui. Aí, depois, aqui, você seleciona o arquivo de jogos. É. Selecionou? Aqui eu não vou selecionar, pessoal. E, enfim, eu só tô demonstrando mais ou menos como que funciona ele. Você vai selecionar... Aqui, você vai selecionar o arquivo de jogos. Automaticamente, ele já reconhece o pendrive. Que, no caso, já retirei o pendrive do computador, né? Por isso que ele não reconheceu aqui. Aí, depois, no final, você coloca iniciar que ele vai começar a gravar. Aí, você espera até dar 100%, né? Após dar 100%, ele vai terminar o processo de gravação. Terminou de processo de gravação, você retira o pendrive e dá sequência na instalação. Então, é isso, pessoal. Se não der certo pelo Balena Etcher, vocês tentam pelo Rufus. Tá certo? Vou até deixar o link aqui na descrição aqui pra vocês entrarem no site caso não der certo pelo Balena. Beleza? Agora, a gente vai lá na TV Box e a gente vai fazer o processo de instalação lá agora. Após terminar a gravação aqui, pessoal, é o seguinte. É só pegar o pendrive. Aqui, você pode notar que nessa TV Box, olha quantas entradas USB que tem. Aí, vai depender muito da TV Box que você está utilizando. Nessa daqui, tem três entradas USB aqui e uma aqui atrás. No caso, eu gosto de colocar aqui atrás nessa TV Box aqui, que fica um pouco mais discreto, né? Então, vai ficar dessa forma aqui, entendeu? Aí, no caso, eu vou ligar lá na televisão e mostrar a instalação dos aplicativos que vai estar aqui dentro do pendrive aqui. Eu posso fazer todo o processo lá no computador, né? Coloca o pendrive na TV Box. Pode ser o pendrive ou o cartão de memória, conforme eu já expliquei. Aí, beleza. Agora, lá na tela da televisão, eu vou mostrar pra vocês como que faz a instalação dos aplicativos e a configuração lá pros jogos funcionarem. Aqui na tela da TV Box, vocês vão perceber o quanto é simples fazer a instalação dos aplicativos. Aqui não tem muito segredo. Pode ser que numa TV Box ou outra, a apresentação do menu seja diferente, mas o raciocínio de instalação vale pra qualquer outra TV Box. Então, não tem muito o que falar sobre isso. Então, segue mais ou menos o raciocínio aqui que eu tô mostrando aqui no vídeo, tá? Que não tem erro pra fazer a instalação. É muito simples mesmo. Então, aqui eu vou entrar nos aplicativos. Procura algo correlacionado a este nome aqui, tipo File Manager ou, se não, Explorer, pessoal. Os aplicativos, o pendrive, no caso, vai estar nessa pastinha aí, entendeu? Nesse aplicativo aí, entendeu? Então, no caso, eu vou entrar aqui, né? Entrei. O pendrive vai vir com o nome de 12345678, que nem tá aqui, entendeu? Então, procura algo correlacionado a isso e acessa aí sua pendrive. Acessou? Aí você vai entrar aqui em instaladores. Aqui eu já tô dentro do meu pendrive, tá? Instaladores. Depois você vai entrar em automatizado, Android 7 superior. Entrou? Aí aqui, o primeiro aplicativo que a gente vai instalar aqui, no caso, vai ser o RetroArk. É esse aqui, ó. TV Box Android TV. Aí, se aparecer alguma coisa pra aceitar, permitir, permite tudo aí, tá? Aceita tudo, permite tudo. Tem algumas TV Box que você vai pedir pra permitir, aplicativo pra instalar. Pode permitir aí, pessoal. Então, assim, tem coisas aí que pode aparecer um pouco diferente aqui da tela do meu TV Box aqui em si, mas permite. O que aparecer aí pra vocês aí pode permitir. Então, aqui já tá instalando, né? No caso, só aguardar a instalação. É bem rápido. Não tem muita demora aqui, não. Aí, beleza. Já instalou o RetroArk. Aí você vai aqui na opção de abrir, né? Abre. Aí vai aparecer aqui. Coloca ok aqui. Cancelar e ok. Coloca em ok. Aí, ó lá, ó. Apareceu lá. Permite? Permite. Aí, beleza. Aqui é só aguardar também. Deixa ali o negócio carregando. Beleza. Terminou de instalar. Aí você volta, né? Pode voltar pelo controle. Ou se não, apertar o botão casinha do controle pra voltar lá no menu principal. Aí você vai lá novamente, lá no pendrive. Mesmo caminho. Mesmo caminho aí. Entra lá no pendrive, normal. Né? Vou até voltar aqui, ó. Pra vocês entenderem o caminho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Instaladores. Android 7 superior. Automatizado Android 7 superior. Aí o próximo aplicativo que a gente vai instalar agora é o Muppin. Esse Muppin aqui é o... Ele serve pra rodar os jogos do Nintendo 64. Beleza. Instala ele, normal. Não tem segredo. Apareceu pra permitir alguma coisa? Permite aí. Beleza. Aqui já instalou, né? Você coloca pra abrir. Pode permitir. Beleza. Aqui já tá instalado. Aí, no caso, agora vamos pro último aplicativo, né? Vamos voltar lá no menu principal. Mesmo caminho de novo. Vamos entrar lá na pastinha do pendrive. O caminho vocês já sabem, né? Vamos voltar aqui, só pra recapitular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Instaladores. Automatizado Android 7 superior. Aí vocês veem agora aqui. O último aplicativo a ser instalado é o Retrobox. SD pendrive. Igualzinho tá aqui, pessoal. Porque os jogos estão rodando num pendrive. Certo? Então, vocês vão instalar o correspondente à instalação aqui, né? Então, é só instalar o Retrobox SD Card Pendrive. Beleza. Vamos instalar ele. Não tem segredo também. Aí, beleza. Terminou a instalação. Aí você vem em abrir. Aí os jogos já vão abrir aqui pra você, pessoal. Muito simples, ó. Permite certinho. O menu já vai abrir aqui com o menu dos jogos aqui. Pronto. Instalado. Muito fácil, né? Tá aqui o menu, ó. Dos jogos, ó. Todos os videogames aqui, ó. Muito, 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 muito fácil, né? Aqui é o seguinte. Já tá feita a instalação do sistema de jogos. Vou até voltar aqui no menu aqui do principal aqui, ó. Vocês vão perceber, ó. Que tá tudo aqui, ó. Os aplicativos aqui. O aplicativo de jogos em si, onde tá os emuladores, o sistema em si, é esse Retrobox aqui, pessoal. Esse aplicativo azul aqui. Aí, no caso, o pendrive, ele tem que ficar conectado na box. Sempre que você for abrir o aplicativo de jogos, ele tem que estar conectado ali. Porque os jogos vão abrir através do pendrive. Se você tirar o pendrive e tentar abrir algum jogo ali no aplicativo, não vai dar certo. Tá? Não vai rodar o jogo, enfim. Vai dar problema. Então, basicamente, é isso mesmo que tem que fazer. Tá? O processo de instalação já tá pronto, tá? Configuração do controle eu vou deixar pra um outro vídeo separado. Tá bom? Então, aqui a instalação já tá feita. E é muito fácil, né? Só seguir passo a passo aqui que você vai conseguir fazer a instalação corretamente. Então, é isso, pessoal. É só seguir o passo a passo que não tem erro. Tá bom? Faz com calma. Não pula a parte do vídeo. Tá? Faz do começo ao fim, acompanhando tudo ali. Se caso surgir alguma dúvida, volta o vídeo. Vê de novo a parte que tá com dúvida. Até entender. Faz com calma que no final o resultado dá certo. Tá? Não tem nada de extraordinário do que eu mostrei aqui. Tá? É só fazer conforme mostrado anteriormente que não tem erro. E o próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre controle. Sobre configuração do controle, tá? Sobre configuração do controle. Eu vou fazer um vídeo separado pra não confundir vocês referente a esse assunto. Se caso vocês têm interesse em adquirir o aplicativo de jogos, o Retrobox, vou deixar o link aqui abaixo, aqui na descrição, referente ao WhatsApp. O atendimento é via WhatsApp. E também o meu Instagram, da marca Rei do Estoque, pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Beleza? Valeu!